As linhas de Nazca, no Peru, são um grande mistério arqueológico devido à complexidade e extensão dos desenhos, que abrangem uma área de 517 quilômetros quadrados, além da precisão e tamanho das figuras, algumas chegando a mais de 100 metros. Diversas teorias sobre seu propósito, incluindo representações de animais plantas, figuras humanas e conexões com astrologia, calendários agrícolas e comunicação com divindades geram debate entre estudiosos. A preservação desses geoglifos ao longo dos séculos em um ambiente árido desafia a compreensão, enquanto a descoberta contínua de novos geoglifos amplia o mistério em torno das linhas de Nazca. Em suma, esse fenômeno continua a intrigar estudiosos e visitantes de todo o mundo. Legenda Adriana Zanotto